Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal ANP Dog, alimentação natural para dogs. Nesse vídeo vou falar sobre os três problemas que mais matam cachorros filhotes. São problemas simples de resolver, mas pela falta de conhecimento mesmo, muito filhotinho aí tá morrendo por conta disso. Então se liga aqui nesse vídeo que você vai aprender tranquilamente como resolver esses problemas. Meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, fiz mestrado na Universidade de São Paulo e sou professor do curso online de alimentação natural para cães. Link está aqui na descrição do vídeo. Solta essa vinhetinha aí e vamos lá com tudo. Então, meus amigos, existem três problemas que matam muito cachorro e filhote. E quais são eles? O primeiro deles é a desidratação. O que é desidratação? A desidratação é uma perda intensa de líquidos corporais. Mais de 80% do cachorro filhote é líquido, é água, digamos assim. Então, qualquer perda de líquido no filhote é importante no sentido de poder causar uma doença nele. Para você saber se o seu filhote está adequadamente hidratado, você vai, com a mão limpa, pegar o seu dedinho e fazer assim, ó. Hum, está úmido. A gengiva do seu cachorrinho tem que estar úmida. Se ela estiver úmida, ele está corretamente hidratado. Se a gengiva estiver seca, você precisa tomar aí alguma medida para que esse animal se hidrate. E aí você tem que prestar atenção se esse filhote está mamando adequadamente, ou seja, mamando a cada uma ou duas horas, ou se você está dando leite para ele na mamadeira. Às vezes a mãe dele morreu, às vezes a mãe dele abandonou ele, e aí você tem que fazer isso. Então, a cada duas horas, você tem que fazer isso aí de dar leite para ele. O problema número dois é a hipotermia. E o que é hipotermia? Hipotermia é o contrário de hipertermia. Hipertermia é febre. Hipotermia é uma temperatura corporal abaixo do que deveria ser. Isso faz com que o sistema imunológico do filhote, o sistema de defesa dele não funcionar adequadamente, ele pode ficar doente por conta disso. Hipotermia mata. Tem que tomar cuidado. É por esse motivo que os filhotinhos sempre dormem ali, todos juntinhos, amontoados, e sempre perto da cadela. Porque a cadela vai ser a fonte principal de calor para eles. Mantenha os filhotes também no ambiente com uma temperatura adequada. No primeiro dia de vida do filhote, a temperatura do ambiente tem que estar por volta de 30 a 32 graus. Na primeira semana de vida, ela tem que estar entre 28 a 30 graus. Na segunda e terceira semanas, ela deve estar entre 26 e 27 graus. E depois disso, ela tem que estar entre 24 e 25 graus. Lembrando que essas são as temperaturas que o ambiente tem que estar. Caso a mãe do filhote tenha morrido, você pode fazer uma bolsa térmica facilmente, como uma garrafa PET, uma garrafa de refrigerante. Coloca água quente dentro da garrafa, verifica se não está queimando ao contato com a sua pele mesmo, e não deixe em contato diretamente com o filhote. Coloca um pano ali ao redor da garrafa, para o filhote não se queimar ao encostar na garrafa. Mas aí você tem que verificar a temperatura da garrafa, pelo menos inicialmente, a cada 30 minutos, para saber quanto tempo essa garrafa consegue manter essa temperatura aquecida. Porque depois que a garrafa esfria, ao invés de doar calor para os filhotes, ela vai roubar calor dos filhotes. E aí vai ter o efeito contrário do que a gente quer. Então vai colocar essa garrafa ou uma bolsa térmica, verifica a temperatura a cada meia hora, porque se ela estiver esfriada, você tem que aquecer novamente, senão os filhotes vão perder a temperatura, e é muito perigoso. E o terceiro problema é a hipoglicemia, ou seja, uma taxa de açúcar muito baixa no sangue. O açúcar é a energia, que faz todo o corpinho do filhote funcionar. Se essa quantidade de energia baixa, vai trazer diversos problemas. Em casos mais graves, pode causar até o desmaio dos filhotes, convulsões e até a morte. Então verifique se o filhote está mamando adequadamente. Se ele estiver recebendo comida adequadamente, ele vai manter essas taxas glicêmicas adequadamente. Ou seja, essas taxas de açúcar no sangue vão estar na quantidade, na concentração adequada. E aí, se o filhotinho passa mais de 20 minutos chorando sem parar, preste atenção, ele pode estar com frio, com fome, ou pode estar começando alguma doença mesmo, ele está sentindo ali um mal-estar. Ou pode ser uma dessas três coisas. Então preste atenção nesses pontos. Essa é a tríade do recém-nascido. Ou seja, qual é a tríade do recém-nascido? Desidratação, hipotermia, temperatura baixa, e hipoglicemia, baixa de açúcar no sangue. Esses três são os que mais matam os filhotes. Olha, esses pontos são importantes, e eu falo de muitos outros pontos a respeito dos filhotes, e também da mamãe cadela. Mesmo antes dela cruzar, o que você deve fazer, com o que você deve se preocupar. E todo esse material está disponível no meu novo livro, Manual da Mamãe Cadela, do cruzamento até o desmame dos filhotes. O link está aqui na descrição do vídeo. Nele você vai aprender o momento certo de fornecer cálcio para a cadela, se precisa ou não precisa fazer isso, o momento certo de vacinar e de vermifugar a cadela, como que deve ser a alimentação dela até as quatro semanas de vida, o que acontece na terceira semana de gestação, acontece uma coisa importante ali. Você vai ter ideia de quando que o parto vai ocorrer, eu ensino isso nesse livro. Falo também sobre quando que os filhotes abrem os olhos, quando que os filhotes abrem as orelhas, quando que os dentes começam a nascer. Ensino também a calcular a quantidade de alimento que a cadela gestante e a cadela que está amamentando precisa ingerir por dia para ter saúde. E além disso, falo como que um filhote deve ser desmamado usando a alimentação natural. Olha que bacana. Então, confira o link aqui na descrição do vídeo. Para eu montar a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para vet.edgard.gmail.com Por lá, eu te explico como que funciona o meu atendimento e também te passo um orçamento. Curte esse vídeo, deixe seu comentário aqui, se inscreve aqui no canal se você está chegando e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Tem muito cachorrinho morrendo aí por conta desses três problemas, por conta da tríade do recém-nascido e é muito fácil de resolver esses problemas. Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana. Tchau, tchau.